Com a cabeça do Mãozinho e o Little Hand E o Mãozão tá lá né, que é o pai Pô, Mãozão é meu ídolo Eden Ewing contra Dória no primeiro confronto Começamos bem senhoras e senhores É, o fato de acertar de prima já vale bastante Mas não valem notas, vale o duelo um contra o outro Exato, exato Gostei, acertou de prima Foi com uma força bacana Sai bem do chão Ewing E ele puxa lá de baixo, ele leva a bola até o joelho Dois segundos ainda Beijou a bola Agora vai Olha o tempo Vinte e dois segundos Uou, agora Eu curti, eu curti a dificuldade, é braba É que acertou de terceira né Brunão Vai dar Ewing Mas a bola, a bola da tabela, do passe Não foi perfeita Ela raspou Ela pegou na quina Ele teve que buscar a bola Atenção ó Tchan 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 Quem será o vencedor desse primeiro confronto? Que rufem os tambores Eden Ewing Unanimidade Vem com o pai, não tem jeito Nem um minuto para a apresentação Torneio de enterradas e Sportistics Wesley Primeiro nada feito, foi no aro Foi legal Foi legal se ele acertasse aí Ele quer puxar um 360 com cada vento né Ó, e vem de novo Wesley Boa Wesley Foi pesado Gravadão pesado do Wesley É isso aí ó, o famoso 360 win 1000 360 catavento, foi pesado ó Ó De novo para você no replay Sobe demais Você tá louco Bonito Bonito demais Plástico Sobe muito hein Ele sai Ele sai Ele sai Ele sai Ele sai uma criança de 15 anos do chão Ó Uhul 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 Zul Explosão É muita explosão Vitalidade Eu quero ver o replay Eu quero ver o replay Porque ele é muito Ó o Reynan e ele Ó Ai 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 Difícil é assim 19 aninhos 19 aninhos Vai pesar o fator casa ou não? Tchan 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 Será? Decisão dividida E o Zul Paulo Zul Paulo Zul Pronto Uma semifinal já tá definida Ewing e Paulo Zul Anderson Rodrigues do Bauru E Ruando Cerrado O Anderson Rodrigues chamou Larry Taylor Caras grandes e pesados né Atenção Anderson Rodrigues e Larry Taylor Para a apresentação Larry passou a bola pro Fulvio Que tá sentado aqui na primeira casa Abençoou né Abençoou Magic Fulvio Todo mundo jogando de quina Na terceira É mas vem com requinte de crueldade hein Se achar Se ele achar irmão Tem 23 segundos Uau 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 Anderson Rodrigues Ele dá umas dessas durante os jogos do NBB Tá Mas olha só o que ele fez Demorou ali que se passe é difícil Cara ele pega muito atrás Muito atrás Muito atrás Lindo Agora ele vai sozinho Vai Juan Vai Juan É isso aí É isso aí Conseguiu 3 meia Demorou Depois de pular 10 vezes assim Vai dar um 3 meia Pra você ver o que acontece Irmão Mas não vem Não vem nem Se chamar o aplicativo Irmão Não chega É complicado É complicado Só aproveitando aqui Saindo ali de trás Uau Uau Meu Deus Mãozinha Spalmando e apontando pra mão Olha a facilidade que ele deu Essa danca aqui Brunão Cara de novo Ele vem por trás da tabela Ele vem por baixo Mais uma vez Se você perde referência Você perde a sensação de onde As enterradas 99% das vezes São pela frente Olha o Caldeirão Meu Deus do céu Azedou Que confronto Agora eu quero ver O que os jurados irão dizer Ah não Essa não dá Essa não dá não Já deu homem Não dá Já deu homem Essa dificuldade de passar bola Por baixo da perna E jogar a pontinha Pra si mesmo Olha só Isso é muito difícil Deu Caldeirão Irmão Esquece Uau Tchan 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 O Mãozinha foi monstro Mas isso aí não existe Não, não, não Deu Caldeirão Final antecipada Foi final antecipada É isso Alê É isso, Alê É isso, Alê É isso, perfeito Foi final antecipada E agora Mãozinha, Mãozinha Caldeirão Mãozinha Deu Mãozinha 3 a 2 3 a 2 3 a 2 pro Mãozinha Trinta e o tempo ainda 33 segundos Apresentação do Ewing Atleta do 1, 2, 3 Minas Uau Foi bonito Foi legal Foi bacana Foi bem legal Famoso Te vira azul Te vira azul Ele chamou Chamou, chamou Ele chamou Numa pressão aí Meu guerreiro É o homem da casa De novo Impressiona muito A capacidade que ele tem De abaixar a bola E trazê-la de volta É assustadora Como ele vem O Zu Impressionante Que Deodato marcou É como o Batman Temos um Pantera Negra Nossa Senhora Veio num cheiro espetacular Paulo Zu No giro Bola deu no aro Vai pra mais uma Tem 46 segundos Olha essa imagem Que espetacular Este Paulo Zu De Franca Paulo Zu Bola deu no aro Ficou curta 33 segundos Tem tempo aí No Paulo Zu Uh Vai sair Lá veio o Paulo Zu Bola dentro Que cravada Tirou um plano B ali Da cartola Meteu uma marra Uma fantasia espetacular É o Paulo Zu É o Paulo Zu Eu curti demais Eu curti É mas É que podia ter dado essa de prima Deu Iwi Deu Iwi Deu Iwi Deu Iwi Vai na tela pra você Cravado no Paulo Zu Galera tá pressionando os jurados Gosta disso Gosta disso Quero ver que vai ter personalidade Atenção Atenção Segunda semifinal O cara que ia ser o gênio da raça Ia ser o cara que sacasse um naldo Pra fazer uma dunk Por cima do naldo Meu Deus Seria uma dunk especial Pra um evento especial Entre pessoas especiais Vai o Anderson Rodrigues Que é pra botar pressionando a mãozinha Se ele tirar essa daí Ela fica Ela fica no nível Fica grande Fica grande Anderson Rodrigues Atenção E agora vai ter que puxar um plano B Só tem 10 segundos Menos Manda essa Manda essa Ah não deu Que pena Acabou não conseguindo completar o Anderson Rodrigues Agora o mão na mão Ele vai dar aquela protocolar Que ele dá todo o jogo lá no timão É então O catavento Olha lá Olha o louco Pra não passar só pra passar não Ele tá mostrando pra torcida Que ele também tem essa De jogar pra si mesmo É Só que ele vai ter que completar Com 20 ele aborta E faz qualquer um Essa escapou Já é pra esquentar também Pra final Aí mãozinha Foi lá Completou o desafio O Léo tava filmando Mas essa de muito malabarismo Se o cara não faz na primeira Ele começa a cansar Vai perdendo a impulsão Perfeito Cansa demais Cansa demais Aí mãozinha Unanimidade Eden Ewing E o ginásio tá de pé Senhoras e senhores Arena Uni BH Em pé Para apresentação De Eden Ewing Enterradas E Sportistics Uau O que? Olha o Shaq Johnson O Shaq Johnson vai meter de lá Olha de onde vai vir o passe Hum Dá vem Atenção hein Vou passando um pouquinho Olha lá Abortou Abortou Vai aquela pra receber E bum Pressionado pelo tempo Vou falar um negócio Quem foi o campeão de 3 pontos? Augusto Foi palpite de quem? Do senhor Eu falei que quem ia ganhar Enterradas? Little Hand Little Hand Pode buscar Taça Passa a taça Pra nós Já volta Thomas Vambora Vamos ver O que será que eles prepararam? Vamos É a grande final Uh Se ele acertar essa Bicho Olha de onde ele vem Olha de onde o mãozinha vem Olha de onde o mãozinha vem Meu Deus do céu Mãozinha Pode passar pra nós Deu ele Deu ele Ô torcedora Aplaudi Vai aplaudir É óbvio Que paulada Olha o mãozão Mãozão sorrindo muito Que paulada Olha essa imagem Nossa senhora A gente tá falando De menos de um metro A frente da linha De lance livre Tchan 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 Enterradas E's for T6 E o campeão É Tchan 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 Vamos gente Iwi Que isso Que isso A torcida Ganhou esse torneio E o Iwi Vibra demais Eden Iwi Campeão De enterradas Esportistics E esse é só o primeiro dia Senhoras e senhores Amanhã Tem o grande jogo Jogo das estrelas Também vai ser demais Também com transmissão Aqui Do Youtube Do NBB E Um Um